Tudo parecia, mas não era um sonho, tudo era real Quando tapo seus lábios giram o mundo, mas parece tudo sobrenatural Você existe e eu vou me entregar, uma noite que jamais vai esquecer Você existe e eu vou me entregar, e o meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, a minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, a minha linda cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, a minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, a minha linda cinderela Tudo parecia, mas não era um sonho, tudo era real Quando tapo seus lábios giram o mundo, mas parece tudo sobrenatural Você existe e eu vou me entregar, e uma noite que jamais vai esquecer Você existe e eu vou me entregar, e o meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, a minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, a minha linda cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, a minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, segura baixo vai, segura Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar A minha linda Bela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar A minha linda Cinderela A minha linda Cinderela Caio Costa, o cantor apaixonado! Bora pra cima, gente! Magazine Produções! Que amor existia, eu já sabia, eu já queria, eu desejava, sonhava Tanto, tanto um dia ter um amor como você Pra ela todo dia ser a sua companhia, outra metade saudade Juntar com a sua vidão e trocar tudo por essa paixão Eu só não queria agonia de estar, madruga no frio só a te esperar De noite e de dia essa vida vazia sem te amar Se você pudesse um dia ser eu, se você soubesse o que aconteceu Depois que o destino cruzou, seu caminho comeu Foi amor Foi amor Pra mim foi amor Que meu coração sentiu Quando te viu Se apaixonou E eu Te amei Te amei Me entreguei Demais Eu não mereço essa saudade A falta que você me faz A falta que você me faz Se você Se você pudesse um dia ser eu, se você soubesse o que aconteceu Depois que o destino cruzou, seu caminho comeu Foi amor Pra mim foi amor Que meu coração sentiu Quando te viu Se apaixonou E eu Te amei Te amei Me entreguei Demais Eu não mereço essa saudade A falta que você me faz Foi amor Pra mim foi amor Que meu coração sentiu Quando te viu Se apaixonou E eu Te amei Me entreguei Me entreguei demais Eu não mereço essa saudade A falta que você me faz Foi amor Pra mim foi amor Que meu coração sentiu Quando te viu Se apaixonou E eu Te amei Me entreguei demais Eu Eu não mereço essa saudade A falta que você me faz Feliz Canta comigo Vem Eu Eu tenho que viajar Eu tenho que viajar Trabalho longe de você Quando a saudade Quando a saudade apertar Eu ligo pra meu bem Sem querer Sem querer Vou levar o coração Não vou chorar Nada de tristeza Deus vai Deus vai me guiar Tudo vai dar certo Com certeza Com certeza Com certeza Eu 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 tenho que viajar Eu tenho que viajar Trabalho longe de você Quando a saudade apertar Eu ligo pra meu bem Sem querer Sem querer Vou levar Vou levar o coração Tudo que a gente viveu Meu amor Minha paixão Eu sou do céu Eu vou buscar meu sonho Eu tô na mão de Deus Se cuida minha vida Se cuida minha vida Lá vou eu Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo Com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo Com certeza Música linda Magazine Produções Acho que estou amando Pela primeira vez O seu olhar tão vago Mas o seu que sei Eu senti algo muito lindo Mexeu comigo Eu senti algo muito lindo Amigas e baladas Tudo isso deixei E pra sair de casa sem você Mas não sei Eu senti algo muito lindo Mexeu comigo Mexeu Sucesso, quem sabe canta vai Se é amor Não sei Mas arrancou o meu sorriso É amor Não sei Mas me levou ao paraíso Vem cá me amar Vou te beijar Fazer amor E se tudo isso vai durar Eu não sei Sucesso, quem sabe canta vai ser Forró de periferia Ah, você calma Vai pra cima Minha certeza Toda minha vida por você procurei Eu nunca te perdi Mas hoje te encontrei Eu senti algo muito lindo Mexeu comigo Eu senti algo muito lindo O vento que te trouxe Eu ainda não sei Mas morava nos sonhos Que um dia sonhei Eu senti algo muito lindo Mexeu comigo Eu senti algo muito lindo Diz Se é amor Não sei Mas arrancou o meu sorriso É amor Não sei Mas me levou ao paraíso Vem cá me amar Vou te beijar Fazer amor Vem cá me amar Agora segura o baixinho Segura só na guitarra Que o povo vai cantar comigo Mais esse Se é amor Não sei Mas arrancou o meu sorriso É amor Não sei Mas me levou ao paraíso Vem cá me amar Vou te beijar Fazer amor Vem cá me amar Vou te beijar Fazer Fazer amor E se tudo isso vai durar Eu não sei Caiu Costa e Forró de Periferia Nossa história também Tem um lado bom do amor Só nos julga quem é perfeito e nunca errou Entender o amor Só quem ama é capaz E o que a gente passou De ruim não volte mais Eu sei Ninguém escolhe um grande amor Nem erra por querer Não quer sofrer nem sentir dor Foi Deus ou o destino Quem juntou O amor você e eu Que aconteceu Eu te quero Eu te quero Do jeito que você me quis Eu espero Também te fazer feliz Sei que eu não sou Nada mais do que ninguém Mas se o seu amor É meu e o meu é seu também E meu ser Manda abraço Meu parceiro Paulinho Paixão Magazine Produções Nossa história também Quem tem um lado bom do amor Só nos julga quem é É perfeito e nunca errou É perfeito e nunca errou Entender o amor Só quem ama é capaz E o que a gente passou E o que a gente passou De ruim não volte mais Eu sei ninguém escolhe Um grande amor Nem erra por querer Não passa pra ele E sente dor Foi Deus ou o destino Quem juntou O amor você e eu Que aconteceu Por o repassor E eu te quero Do jeito que você me quis Eu espero Também te fazer feliz Sei que eu não sou Nada mais do que ninguém Mas se o seu amor É meu e o meu é seu também Eu te quero Do jeito que você me quis Eu espero Também te fazer feliz Sei que eu não sou Nada mais do que ninguém Mas se o seu amor É meu e o meu é seu também Música Música Tudo eu Tudo eu Tudo eu Pra você eu sempre sou o culpado De tudo Tudo eu Tudo eu Pra você sou a pior Pessoa do mundo Bora pra cima Caio Costa Me voou Caio Costa Forró de periferia Sucesso É fácil falar Difícil de provar Que está sempre certa E pra não brigar Prefiro me calar Encerrando a conversa Encerrando a conversa Para você sou o duelo Que você tem E eu nada fiz Pra que tanto estresse Não tem nada a ver Eu não tô feliz Ai de mim Por que tu fica só me culpando Se não está bom Se está ruim Pode embora Que eu não fico chorando Ei de mim Por que tu fica só me culpando Se não está bom Se está ruim Pode embora Que eu não fico chorando Tudo eu Tudo eu Pra você Eu sempre sou o culpado De tudo Tudo eu Tudo eu Pra você sou a pior Pessoa do mundo Tudo eu Tudo eu Pra você Eu sempre sou o culpado De tudo Tudo eu Tudo eu Pra você sou a pior pessoa do mundo Ai de mim, ou de mim Por que tu fica só me confando? Se não está bom, se está ruim Pode ir embora que eu não fico chorando Ai de mim, ou de mim Por que tu fica só me confando? Se não está bom, se está ruim Pode ir embora que eu não fico chorando Tudo eu, tudo eu Pra você eu sempre sou o culpado de tudo Tudo eu, tudo eu Pra você sou a pior pessoa do mundo Tudo eu, tudo eu Pra você eu sempre sou o culpado de tudo Tudo eu, tudo eu Pra você sou a pior pessoa do mundo Tudo eu, tudo eu Pra você eu sempre sou o culpado de tudo Tudo eu, tudo eu Pra você sou a pior pessoa do mundo Tudo eu, tudo eu Pra você eu sempre sou o culpado de tudo Tudo eu, tudo eu Tudo eu, tudo eu Pra você eu sempre sou o culpado de tudo Lembra que eu te visei o momento que você saiu e que bateu a ponta? E que me virou as costas Arrumando suas coisas, fazendo sua mala Dizendo que cansou, que ia embora Que nós dois não tinha volta Não deu nenhuma semana, não Fica vaga a liberdade, não passava de uma ilusão Brincou com seu coração Olha aí você apaixonada, bimba largada, batendo em meu portão É paixão demais, é paixão demais Quanto mais eu pujo, ela coloca atrás É paixão demais, agora é paixão demais Não tá dando troca, só não te quero mais É paixão demais, é paixão demais Quanto mais eu pujo, ela coloca atrás É paixão demais, é paixão demais Não tô dando troca, só não te quero mais Ninho C10 É Caio Costa, forró de periferia, patrão E pra cantar comigo a Cássio Feria da Maria, véi Tamo junto Caio Costa Lembra que eu te avisei um momento em que você saiu e que bateu a porta E que me virou as costas Arrumou as suas coisas fazendo sua mole Dizendo que cansou, que ia embora Que nós dois não tinha volta Não deu nenhuma semana, não Fica vaga a liberdade, não passava de uma ilusão Brincou com meu coração Olha aí você apaixonada, bem largada, batendo em meu portão É paixão demais, é paixão demais Quanto mais eu pujo, ela corre atrás É paixão demais, é paixão demais Não tô dando troca, só não te quero mais É paixão demais, é paixão demais Quanto mais eu pujo, ela corre atrás É paixão demais, é paixão demais Não tô dando troca, só não te quero mais É paixão demais, é paixão demais Quanto mais eu pujo, ela corre atrás É paixão demais, é paixão demais Não tô dando troca, só não te quero mais É paixão demais, é paixão demais Quanto mais eu pujo, ela corre atrás E agora é paixão demais, é paixão demais Não tô dando troco, eu só não te quero mais Mas é que eu amo ela e ela ama eu Vou ter que desenhar, você não entendeu Amor, seus pais vão ter que me assentar um dia Porque eu não posso abandonar minha periferia Aquele grande amor que eu sempre sonhei Demorou muito, mas agora encontrei Coisa de Deus, alguém amar tanto assim Minha bebê, quero você só pra mim Amanhã mesmo vou pedir pros seus pais Pra ter você, porque eu te amo demais Seu pai não me aceitou, amor, quem diria Só porque eu moro aqui na periferia Mas é que eu amo ela e ela ama eu Vou ter que desenhar, você não entendeu Amor, seus pais vão ter que me assentar um dia Porque eu não posso abandonar minha periferia Minha periferia Mas é que eu amo ela e ela ama eu Vou ter que desenhar, você não entendeu Amor, seu pai não entendeu Amor, seus pais vão ter que me assentar um dia Porque eu não posso abandonar minha periferia Eu não posso abandonar minha periferia Eu não posso abandonar minha periferia Minha periferia Minha periferia Minha periferia Seu pai não me aceitou, seu pai não me aceitou, amor, quem diria Só porque eu moro aqui na periferia Mas é que eu amo ela e ela ama eu Vou ter que desenhar, você não entendeu Amor, seus pais vão ter que me assentar um dia Porque eu não posso abandonar minha periferia Mas é que eu amo ela e ela ama eu Vou ter que desenhar, você não entendeu Amor, seus pais vão ter que me assentar um dia Porque eu não posso abandonar Eu sinto muito orgulho de onde eu nasci Aqui foi minha infância, aqui que eu cresci Aqui tem paz, amor, aqui tem alegria É por isso que eu amo minha periferia Mas é que eu amo ela e ela ama eu Vou ter que desenhar, você não entendeu Amor, seus pais vão ter que me assentar um dia Porque eu não posso abandonar minha periferia Mas é que eu amo ela e ela ama eu Vou ter que desenhar, você não entendeu Amor, seus pais vão ter que me assentar um dia Porque eu não posso abandonar minha periferia Porque eu não posso abandonar minha periferia É Caio Costa e Forró de Periferia É Caio Costa e Forró de Periferia Música linda! Sucesso novo! Hehehehe Magazine Produções Música linda! Mais um amor, gente! Caio Costa, Vivo! Banda aquele abraço à galera do Piauí Tamo junto! Um som me larga do meu pé, sem pra quem tu me quer Comigo não rola mais Eu quero dar um tempo sim, ficar longe de mim Ver se me deixa em paz Toda hora me ligando, vigiando, me sacando O desencante acabou Quero a minha liberdade, ter de volta as amizades Tudo que seu cio me tirou Toda hora me ligando, vigiando, me sacando O desencante acabou Eu quero a minha liberdade, ter de volta as amizades Tudo que seu cio me tirou Dá um tempo, vai Ver se eu tô na esquina Se tem balada eu vou, solteira eu tô que tô Naquele jeito no clima Dá um tempo, vai Não faz mais parte de mim Deixa eu te dizer Se eu quiser fazer, faça o que tiver a fim E toda hora me ligando, vigiando, me sacando O desencante acabou Eu quero a minha liberdade, ter de volta as amizades Tudo que seu cio me tirou E toda hora me ligando, vigiando, me sacando O desencante acabou Eu quero a minha liberdade, ter de volta as amizades Tudo que seu cio me tirou Dá um tempo, vai Ver se eu tô na esquina Se tem balada eu vou, solteira eu tô que tô Naquele jeito no clima Dá um tempo, vai Não faz mais parte de mim E deixa eu te dizer Se eu quiser fazer, faça o que tiver a fim Dá um tempo, vai Ver se eu tô na esquina Se tem balada eu vou, solteira eu tô que tô Naquele jeito no clima Dá um tempo, vai Não faz mais parte de mim Deixa eu te dizer Se eu quiser fazer, faça o que tiver a fim Acima gente, bora dançar papai Sucesso! Regaio Góste, forró de periferia Bora relembrar! Eita musicão! Tentei seguir o seu olhar Em cada rua onde eu passei Em cada esquina onde eu parei Tentando te encontrar Em cada rosto eu quis te ver E eu quis fugir da solidão Mas esse vacilo no coração Me diz que não vai dar Onde você anda Eu não posso achar o seu caminho Ficar aqui sozinho sem te ver Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Nem sei que dia é hoje da semana Mas sei que pra quem ama qualquer dia É bom pra se amar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Onde você anda que eu não posso achar o seu caminho Ficar aqui sozinho sem você Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Eu estou perdido Nem sei que dia é hoje da semana Mas sei que pra quem ama qualquer dia Mas sei que pra quem ama qualquer dia É bom pra se amar Preciso te encontrar 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 Como foi tão bom a gente se encontrar Eu tava precisando de alguém assim Um canto reservado pra gente se amar E que esse amor resista até o fim Oh, quero teu corpo é viajar no céu Beijo a tua boca Tem sabor de mel Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Oh, quero teu corpo é viajar no céu Beijo a tua boca Tem sabor de mel Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem me amar Vem me amar Vem me amar Diz que sim Esse amor não vai ter fim Vem me amar Vem pra mim Vem me amar Diz que sim Esse amor não vai ter fim Quer ver? Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Diz que sim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Como foi tão bom a gente se encontrar Eu tava precisando de alguém assim Um canto reservado pra gente se amar E que esse amor resista até o fim Oh, quero teu corpo é virgem no céu Beija tua boca, tem sabor de mel Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Oh, quero teu corpo é virgem no céu Beija tua boca, tem sabor de mel Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim E esse amor não vai ter fim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim E esse amor não vai ter fim Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Oh, oh, oh Você segura o baixinho, solta a guitarra Eu quero ouvir quem sabe cantar Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim E esse amor não vai ter fim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim E esse amor não vai ter fim Diz Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim Oh, oh, oh Você é o sonho lindo que eu sonhei pra mim É Caio Costa, velho Aê, musica Eita, nós essa é pra beber, menino É Caio Costa Quero ouvir, vai Existem momentos na vida Que lembramos até morrer Passados tão tristes no amor Que ninguém consegue esquecer Carrego uma triste lembrança De um bem que jurou me amar Está preso em meus pensamentos E o tempo não pode apagar Fui ceresteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com pingos da chuva Com flores pra te oferecer Fui ceresteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Pega aquele litro de cachaça Bota em cima da mesa E aumenta o som que é Caio Costa Eita, nós Enquanto eu cantava o amor Em mim uma paixão nascia Entre a penumbra e o rosto Na janela pra mim sorria Um beijo uniu nossas vidas Mas sepultou sonhos meus Meses depois de uma carta E nela a palavra a Deus Fui ceresteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Fui ceresteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com pingos da chuva Molhado com pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Manda abraço ao empresário Renato Escarim Uma cancinha de produções Meus cabelos estão brisalhos Do sereno das madrugadas Meu violão velho no canto Já não faço mais serenatas Abraço o calo do sol Choro quando vejo a lua Parceira das canções lindas Que cantei na sua rua Fui ceresteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Fui ceresteiro das noites Cantei vendo alvorecer Molhado com pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Manda abraço A toda galera que curte o Caio Costa Música Bora mais um é Caio Costa Vivo Opa Essa é a cor, essa é a cor Bora levantar, bora dançar E meu cérebro Fale o que quiser falar Que eu não tô nem ali A dor de cotovelo é minha E daí? Oh, paixão desenganada É como flecha que atravessa Eu só sei que daqui pra frente A minha vida é essa Cerveja derramando Cigarro queimando Lágrimas rolando Na mesa de mar As portas se fechando O garçom me expulsando Me dizendo esquece Ela não vai voltar Cerveja derramando Cigarro queimando Lágrimas rolando Na mesa de mar As portas se fechando O garçom me expulsando Me dizendo esquece Ela não vai voltar Essa é pra beber Parceiro Bora meu parceiro Júlio Cidês O moral do Rio Grande do Norte Tamo junto Isso Fale o que quiser falar Que eu não tô nem aí A dor de cotovelo é minha E daí? Oh, paixão desenganada É como flecha que atravessa Eu só sei que daqui pra frente A minha vida é essa Cerveja derramando Cigarro queimando Lágrimas rolando Na mesa de mar As portas se fechando O garçom me expulsando Me dizendo esquece Ela não vai voltar Cerveja derramando Cigarro queimando Lágrimas rolando Na mesa de mar As portas se fechando O garçom me expulsando Me dizendo esquece Ela não vai voltar Cerveja derramando Cigarro queimando Lágrimas rolando Na mesa de mar As portas se fechando O garçom me expulsando Me dizendo esquece Ela não vai voltar Cerveja derramando Cigarro queimando Lágrimas rolando Na mesa de mar As portas se fechando O garçom me expulsando Me dizendo esquece Ela não vai voltar Ó, vou te falar uma coisa, hein Se chorar ela não volta É Caio Costa, ouviu? Um der, um der, um der É Caio Costa, ouviu? Um sucesso Ao pegar esse avião Deu vontade de descer Mas se ele já saiu do chão Falta um tempo pra dizer Eu amo você Eu amo Eu confesso, eu chorava Com saudade de você Mas você não me escutava Eu queria só dizer Que eu amo você Eu amo Eu amo você Eu amo Meu amor, me arrependi Dei pra longe de você Pois antes de eu sobrevivir Pois antes de eu sobrevivir Eu amo você Eu amo você Eu amo Eu amo Eu amo você Eu amo Eu amo Eu amo Anjo do meu coração Com carinho Com carinho pra você Eu escrevi Eu escrevi Eu escrevi Essa canção Eu canto Eu canto Eu canto agora pra dizer Eu amo Eu amo Eu amo você, eu amo Eu amo você, eu amo